A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso mundo muda e a população deixou de ser tapada, deixou de ter venda nos olhos. O nosso país vai ter que mudar. Se não mudar, nós vamos para o Brasil. O Brasil não pode continuar sendo um país da impunidade. O Brasil não pode continuar só pobre e ir para a cadeia. Está na hora dos políticos ir para a cadeia e devolver o dinheiro do povo. O Brasil não vai mudar. Isso que é pra não vai mudar. Vamos sumir contra esse povo que está lá dentro, não contra a gente mesmo. O gigante acordou e o mundo vai saber disso a partir de agora. Eu não sou a favor de partido, mas eu vou sim impedir que pessoas fascistas não deixem ele se manifestar. Sem fascismo! Sem fascismo! Sem partido! Sem partido! Sem partido! Eu fiz 57 anos, militando todos os dias da minha vida. E agora vem o menino dizer para mim, não use bandeira. É democracia! É democracia! Está democracia! Com licas e voce a visão Doка! Vou serrum e can nasce, tudo pra entender! Entendeu? Hot Hollywood news with leaked slideshow images from a recent Hasbro presentation confirm that the next chapter in the Transformers franchise isn't very far away, as Transformers 5 will be released in 2017, just 3 years after this summer's Transformers Age of Extinction. No other details have been confirmed from the leak. So it seems that we will not have a long wait at all, I bet that's good news for Transformers fans everywhere. That's all for today, I'm Valerie and remember, don't count your chickens before they hatch! See ya!